meninas olha essa igreja aqui em portugal olha só não sei nem se eu posso gravar mas eu vou fazer um vídeo rapidão aqui pra mostrar pra vocês eu amo igreja né e essas assim olha isso que lindeza vou ver se aproxima aqui um pouquinho olha aqui eu não vou muito lá na frente não que eu tô com medo deles não deixar gravar eu só entrei na porta mas olha isso olha o teto dessa igreja que coisa mais maravilhosa do mundo a perfeição e a nossa senhora nos abençoa e não sei que santa que essa não é mas tá valendo e meninas cheguei aqui no quarto agora a gente tava fazendo a massagem gente porque tava só o pó da rabiola vou mostrar pra vocês aqui um tourzinho rapidinho aqui ó tem um as malas colocaram aqui pra gente a gente tava esperando o quarto ficar pronto ó deixaram aqui um pudimzinho pra mim ó tem até recadinho que beleza olha uma mesinha aqui uma cadeira o quarto é bem pequeno mas bem bem gracinha olha só depois vocês quiserem eu eu reservei eu mesma reservei todos os hotéis dessa viagem no booking olha a cama bonita olha só e aí aqui tem uma varandinha olha que legal assim uma sacadinha de nada né ó mostrar pra vocês e é isso ó é pra ver a cidade a rua lá embaixo e é isso meu marido tava no banheiro lá vou passar lá no banheiro vou mostrar pra vocês e é isso gente bem gracinha achei que valeu bem a pena pelo preço que a gente pagou por três noites ó espelhinho aqui capaz que vai dar pra fazer o look do dia tá fresquinho gente aqui em portugal tá bom ó meu banheirinho o cheiro forte banheiro de esgoto mas bem limpinho mas o cheiro tá vindo de de esgoto mesmo é isso agora vou desfazer minhas malas tomar um banho tirar esse óleo do corpo porque eu detesto ficar com óleo no corpo depois da massagem beijo oi meninas bom dia pensa não moleque tá abrindo a boca gente a gente vai fazer um passeio hoje de um dia inteiro e aí a gente saiu bem cedo do hotel e aí a gente tá passando por cascais historio e aí a gente fez a primeira parada aqui agora vou mostrar para vocês que coisa mais linda da vida gente vocês não tem noção que que é isso aqui ó isso aqui é cascais eu vou virar a câmera aqui para vocês para mostrar para vocês eu vim cochilando no carro gente mas assim sabe aquela aquelas pescada que você dá pescada mas você não quer perder as paisagens eu tava desse jeito eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês que coisa mais linda aqui é cascais peraí gente olha isso feito pela água e olha isso e olha que coisa mais linda e lá atrás está o mar e aqui as pedras olha que coisa que perfeição olha que maravilhoso a gente natureza é a coisa mais linda do mundo mesmo né Deus é perfeito demais é nisso que a gente vê o dedo de Deus como que pode ser tão perfeita tudo tão perfeito meninas agora a gente já tá saindo aqui desse desse pá dessa parada vamos ver para onde que vamos agora mas aqui vou falar para vocês tá impactada lugar lindo de morrer tirei umas fotos aqui e meu marido estamos brigados por causa de foto sempre é mesmo assunto né ontem ele não quis tirar foto eu falei assim então tá bom precisa tirar foto minha mas não eu vou trazer meu tripézinho e eu mesmo faço minhas fotos e agora nós estamos com cara de virada uma para o outro e aí ele vem me perguntar quer que tirar foto você não precisa hoje eu trouxe o tripé não preciso não quando eu tô quando eu ontem que eu tava sem o tripé ninguém ofereceu para tirar uma foto passei na cidade fiz um monte de coisa não tirei uma foto por causa de má vontade hoje eu trouxe meu tripé não precisa de ninguém é assim que eu sou e aí e aí e aí todo lugar tem uma paradinha bafo gente todo lugar impressionante meninas chegamos mais uma parada aqui capa da rua que chamam é um mirante tá ventando muito não sei o som de vergonha não sei o som de vergonha mas assim pista privilegiada ventando um frio danado e eu não posso entrar no carro até começo com o cirurgia não tô dormindo nada gente meu jet lag não melhorou até hoje e aí mudei né quando eu tava lá no Brasil melhorou e agora eu vim pra cá e já mudou um pouquinho também acho que são sei lá 4, 5 horas de diferença é maravilhosa também é tanto caro meninas eu cheguei em Sintra agora isso aqui parece ser uma é um lugar onde o pessoal pega a água parece uma capela mas é um lugar que o povo tá enchendo as garrafinhas de água então eu acredito que a água seja potável seja boa de beber e fica aqui no meio do nada a gente tá no pé do castelo não, eu trabalho em toda a Catarina sim mas eles trabalham em Catarina mas eu trabalho em Catarina então é o que você mora em toda a Catarina não sei não sei é uma casa legal é uma casa legal é uma casa legal eu tenho uma casa legal é uma casa legal é como a dona da Catarina uau mulheres do céu olha isso isso aqui é o palácio da mulher da Carlota Joaquina eu acho o que que é isso? o que que é isso, maluco? dizem que é tudo dizem as más línguas né gente a gente pode confiar diz que é banhado em ouro porque não não é ouro mais não mas banhado diz que é olha esses lustres isso aqui devia ser o que? salão de festa onde que eles faziam aquelas festas chiquérrimas igual a gente vê no na Bridgerton imagina que loucura olha isso olha as esculturas de ouro ali no canto olha as esculturas de ouro ali no canto passada meninas olha aqui o jardim parece Bridgerton olha isso lá fora a mesma coisa a gente tá vendo na Netflix parecido né? muito parecido olha que lindo meu Deus dizem que a rainha Betinha ficou aqui hospedada aqui nesse castelo aqui quando ela veio aqui em Portugal tá? as más línguas que estão falando isso gente achei um quarto de uma princesa aqui olha que caminha pequenininha que a menina dormia olha aqui ó aposentos da princesa Maria Francisca Benedita talvez fosse uma criança porque bem pequeno tá? achei muito contagioso não esse quarto dela não tá? simplesinho demais ela era bem feliz no simples aqui ó aqui temos outros aposentos simples da princesa não sei devia ser continuação do quarto? não sei gente tá aqui ó aposentos da princesa Maria Francisca Benedita quarto do império olha o bercinho lá no cantinho olha o bercinho gente olha só eles eram bem felizes no simples mesmo ó olha só o teto deles muito simples eu não sei eu não sei meus pais não vão ter isso na casa então é algo que você percebe com a sua mãe sim deixa eu ver com isso muito forte é o teto é o teto deles? é o teto deles olha o teto deles é o teto deles tem uma coisa que eu tenho quechar o teto deles há um teto deles é o teto deles é o teto deles Eles moravam bem felizes, bem simples, assim, eles eram bem felizes no simples mesmo, porque tudo no luxo, no ouro. Meninas, olha só, eles fazendo a restauração, olha só, estão trabalhando ali, ó, as moças trabalhando, ó, fazendo restauração. Toda hora a gente vê pessoas restaurando coisas aqui. Pra manter, né, porque senão acaba. E aí a história acaba, acabou, acabou. Olha aqui as, sei lá como é que chamam essas aqui, as pratarias, né, prataria não, ouraria, né, porque é tudo de ouro. As, os pratos, né, gente, os jantares. A gente não tem muita, a gente não tem muita, como é que fala, muita, muito knowledge pra falar sobre as histórias, então a gente se inventa um bocado de coisa. Olha só as vasilhas. Olha só as vasilhas, prato do covo. É, é os, é as coisas, né, de fazer os jantares, chiquérrimos, chás, chiquérrimos que eles tinham aqui. Ó, temos um pato aqui. Leve que tá cheio de chocolate dentro. Fonchon. Fonchon, meu marido falando que dá xin. Meninas, o bom de tá aqui é que a gente vê a história, a gente estudou tudo isso na escola, né, quando a gente era jovem. E estar aqui e ver as coisas e faz a gente lembrar de tudo da nossa história do Brasil também, porque Portugal e Brasil tá tudo conectado, né. Então, assim, super interessante pra gente. Acho que todo mundo que vier a Portugal tinha que vir fazer esse passeio, porque faz a gente lembrar, os guias começam a falar, e aí você vai lembrando das coisas. Se a gente estudou na escola, aquela coisa toda, como é que foi, como é que não foi. Eu não lembro muita coisa não, mas é isso. Meninas, imagina vocês casarem nesse castelo aqui, nesse lugar. Olha aqui, estão organizando um casamento aqui, hoje vai ter um casamento. Olha aqui, ó, já tá tudo ajeitadinho aqui as mesas. Estão colocando, olha só. E olha só, imagina a vista disso aqui à noite. Vocês têm noção o que que é isso? Olha isso. Olha o jardim. Não é pouca coisa não, tá? Isso aqui não é pouca coisa. É muito. Gente, não é cheia a noiva? Olha ela aqui, prontinha, com as damas dela, com as damas de honra dela, maravilhosa. Não é portuguesa, não é brasileira. Elas são estrangeiras, não sei, fala inglês. Olha que linda que ela tá. Vamos lá. Todo mundo tem suas casas? É, são inglesas. É, são inglesas, não sei. Pode ser de qualquer lugar que fala a língua inglesa. Já vai, gente. Imagina que ela tá aqui. Eita, é. Oi, meninas, bom dia. Estamos aqui numa praça, que eu não sei o nome dela, não. Mas é uma praça bem bonita. Tem um arco lá atrás ali, ó. Tá vendo? E aqui temos uma estata, estata, é ótima, né, gente? Estátua, olha lá. De alguém que eu não sei também quem é, não. Eu vou ver se eu consigo ler ali pra falar informações corretas pra vocês. Porque eu sou aquela blogueira que faz vídeo de viagem e eu não sei onde que eu tô, com quem que eu tô, quem que é. Então, né? Mas eu mostro. O importante é mostrar, né? As informações a gente dá um Google e procura. Mas, olha lá o cara, ó. Quem será que é aquele cara ali, gente? Olhei e lê pra vocês pra passar a informação certa, porque... Deixa eu ler. 12 de outubro de 1833, Joséfo I. É o Joséfo, tá? Aquele cara ali é um tal do Joséfo. Então, fica aí a informação pra vocês. Pra quem importa. Quem é que sobe a ladeira? Sou eu, sou eu. Gente, aqui em Portugal anda, tá? A gente ficou bem no centrinho, tá muito próximo. Mas, assim, vai lá. Você vai gastar dinheiro com nada. Você vai nos lugares tudo lindo. Tudo de graça. Todas as vistas te levam para os melhores lugares. Nós estamos subindo uma ladeira louca aqui. Esse vídeo vai ficar grande, gente. Vem aqui, Capito. Vai arrumar esses vídeos aí. Porque eu vou falar pra você, tá? Tudo tem morro. Morro, morro, morro. Mas tudo lindo de morrer. Vale muito a pena. Olha essa igreja. A gente viu essa igreja lá debaixo. Olha que linda. A mulher tá falando aqui que é a maior igreja católica. Tem uma aqui que é toda de ouro. Não sei qual que é. Queria ir nela. Diz que ela é cheia de ouro. Mulheres. Olha onde que eu tô. Na Zara. Diz que é a maior Zara que tem aqui em Lisboa. Tem quatro andares. Eu não vou passar por tudo. Porque não tem condição. De eu fazer uma coisa dessa não, sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu achar mais interessante. Rapidinho pro nosso vídeo não ficar gigante. Olha. Pra quem gosta. Esse aqui eu gosto, tá? Com uma calça jeans. Duzentos euros. Achei caramba. Eu gosto. Aí eu vou passar rapidão aqui pra mostrar pra vocês. Nossa, adoro esse vermelho. Gente, eu adoro vermelho. Mas vocês sabem que vermelho não combina comigo, né? Mas eu amo do mesmo jeito. Impressionante. Deixa eu ver essa calça aqui. Ah, é a mesma calça que eu comprei, gatas. Olha aqui, ó. Uma calça branca que eu tenho. Vocês sempre me perguntam. É essa calça aqui, ó. Eu tenho ela. Vamos lá, vamos lá. Eu já tinha passado aqui ontem, 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 não sei. Mas eu não gravei, não. Aí agora eu estava passando na ponta. Eu falei, vou gravar pras meninas. Pra dar uma mostradinha. Adoro essas maçotinhas, gente. Doze euros. Adoro. Isso aqui com a calça jeans, com a calça de alfaiataria. Fica linda. Passar rapidão aqui. Tem, gente, pra cima aqui. Mais três ou quatro andares. Ó. Vai subindo, sabe? Ó. É difícil até de... Aí tem a parte dos homens aqui pra cá. Acho que é a parte dos homens. Vem volar. Vem volar, não. É isso. Ela é muito grande. Olha esse casaco de pele maravilhoso aqui. A gente mora no calor, né? Que é um só pra cada um. Eu e vocês. Porque lá na frasa também faz. Então nem compensa. Mas que é lindo, é lindo. Pra quem vai viajar, é um bom negócio. Então é isso, gente. Tá passado nas áreas. Só pra vocês terem uma noçãozinha. Meninas, vim numa loja aqui e comprou uma bolsa. Aí vim experimentar uns topezinhos aqui também, que eu queria. Mas vou falar pra vocês. O ticidinho. Eu botei isso aqui no... E claro, tá, gente? Não sei nem quanto que é, não. Mas deixa eu ver. Vou falar pra vocês. Esse ticidinho aqui, 320 euros. Transparente. Deu pra ver toda a bola do meu peito. Então sem condição, né? Falo com vocês. Tem coisa que às vezes é barata. Eu colo minha sapatilha, ó. Batei nela pra todo lado. Ninguém fala que minha sapatilha tá cheia. Chique é, irmã? Tô aqui, ó. Tô linda, tô plena. Tô musa. Queen! De chen e ninguém sabe. E a caríssima, tecidinho safado. É isso. Meninas, eu não tô comprando outra mala não, né? Pra colocar meus pertences pra ir embora, pra casa, né? Ó, não é essa aqui não. Mas é uma dessa aqui, mais levinha. Porque a minha é de alumínio, muito pesada. E meu marido não trouxe a dele dessa vez. Então a gente vai comprar uma. Porque eu já tava querendo comprar uma mesma básica. Uma cor básica. E aí... Ele resolveu comprar, me dar de presente, né? Tô pegando. Estamos na Rimowa. Rimowa. Vou fazer um tourzinho pra vocês rapidinho. Pra vocês verem. Sorry. Meninas, bom dia. Primeiro cafézinho aqui em Bartheloma. Ó, peguei aqui uns salaminhos. Que eu gosto de comer um salgadinho na hora do café. Porque eu gosto de pão, né gente? Aqui o suquinho. Um cafezinho, caputino. E é isso. Não tem fruta, né? Então vou morrer sem comer a fruta aqui. Porque não é igual no Brasil as frutinhas. Já tô sentindo falta do mamão papaya. É isso. Meninas, olha as balas. Tipo aquelas balas finis. Eu não gosto. Mas tem gente que ama, né? Olha o tanto. Aqui é uma... É uma... Como é que fala? Feirinha, né? Com artesanatos. Comidinhas típicas. Tem muitas coisinhas. Olha as azeitonas. Que delícia. Frutas. Aqui eu vi muito melão e abacaxi. O suco de laranja aqui também é bom. Gostoso. Olha, pães. Pãos. Doces. Muita coisinha.